Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Todos sabem que não se deve gastar mais do que se recebe. E para que isso nunca mais aconteça no Rio Grande, o governo do estado já lançou mais de 40 medidas para equilibrar as finanças do estado. E uma das mais importantes é a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. E a conta é bem simples. A lei proíbe gastar mais do que se arrecada. Mas a lei estadual traz novidades em relação à versão federal. Para propor o aumento de despesas, é preciso comprovar se há verba para assumir os novos custos. O aumento de salários é vetado nos últimos seis meses de mandato, evitando que um governo conceda aumentos para o mandato seguinte. O ajuste fiscal gaúcho amplia o controle da lei federal. Quando os gastos com a folha de pagamento ultrapassam os percentuais máximos em relação à arrecadação, a lei federal proíbe contratações, criação de novos cargos, concessão de reajustes e outras vantagens durante quatro meses. No Rio Grande do Sul, após o ajuste, os gastos com o pessoal podem aumentar, mas ficam limitados à inflação e ao aumento da receita por dois anos. Isso é o que precisa ser feito para buscar a garantia dos serviços essenciais à população. E com as contas em dia, o Estado terá condições de iniciar um novo ciclo sustentável de crescimento para todos os gaúchos. E com as contas em dia, o Estado terá condições de iniciar um novo ciclo sustentável de crescimento. Legenda Adriana Zanotto